Olá, meus amores! Vamos corrigir nosso livro de português. Vamos abrir lá na página 240. Número 1. Responda corretamente as perguntas a seguir de acordo com o texto. Quem está no sabão? O guarda, tá bom? B. O guarda está esperando alguém para fazer o quê? Aplaudir. C. O que a pessoa que vai para o saguão vai aplaudir? O voo da águia. E D. Como é o voo da águia? É ágil e agudo, tá bom? No número 2, vocês iriam desenhar esse trecho, tá? Sobre o texto, tá bom? O voo da águia. 3. Marque as cenas que existem no texto. Então, é o voo da águia e o guarda aguardando no saguão, tá bom? 4. Vamos formar palavras? Guarda-louça, guarda-chuva, guarda-chaves. E aqui, vamos ligar as sílabas e formar palavras. Língua, régua, égua. Tá bom? Na página 242, vamos escrever o nome das figuras, tá? Nas linhas abaixo. Então, ficou água, guaxinim, guarda-chuva, régua, língua e égua, tá bom? Número 7. Preencha a cruzadinha. Régua, guarda, guaraná e água, tá bom? E aqui no número 8, nós iríamos escrever de um lado as palavras com guó e do outro palavras com guá. Então, ficou água, enxágua, ambígua e com guá, égua, água, jaguatirica, tá bom? E no número 9, nós iríamos ordenar as letras e formar palavras, tá? Então, ficou guará, guaraná e guaxinim, tá bom? E aqui, nós iríamos responder de acordo com o trecho que nós lemos. Qual animal encontramos no texto? O lobo-guará. O que pediu o chapéuzinho tropical ao lobo-guará? Para ele uivar em seu ouvido, tá bom? Essa foi mais uma correção. Até a próxima, meus amores. Um beijo.